Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e olha o que temos aqui A simulação dos playoffs da NBA, os playoffs da NBA vão começar e já temos aqui todos os times classificados Incluindo o Play-In, tá? De um lado da Conferência Oeste, o Play-In, São Antônio vs Pelicans, Minnesota vs Clippers E do outro lado, o Klinete vs Cleveland, Atlanta vs Charlotte, temos o Play-In também dos dois lados Então vou aqui simular e vamos ver quem vai ser o campeão, vamos ver Vamos começar simulando aqui o Play-In, tá? Vamos simular o Play-In Então vou simular os jogos do Play-In com o Cash pra gente ver o resultado Primeiro, Clippers vs Minnesota, tá? O Play-In você já sabe como é que funciona Sétimo vs Oitavo, quem vencer passa em sétimo e o perdedor pega o vencedor do outro duelo Olha o Los Angeles Clippers, cara Vamos dar uma olhada rápida na boxscore 19 pontos pro Edna, 18 pro Russell, 15 pro Towns, Double-Double Mas do outro lado, meu amigo, 5 jogadores com 20 pontos pro Josh, Terrence Mann, Morris e Powell E vamos aqui já simular também pra ver quem vai pegar o time do Minnesota No segundo jogo dos Play-Offs aqui do Play-In da Conferência Oeste O vencedor daqui pega o time do Clippers, né? Pra ver quem fica com a oitava vaga O Clippers passou pra sétima vaga já E o San Antonio Spurs vence o New Orleans Pelicans Assimulado aqui do jogo do Cavaliers vs Brooklyn Nets Quem vencer aqui passa em sétimo e enfrenta o Boston Celtic nos Play-Offs da NBA Olha o Cleveland, hum, por um momento o Cleveland conseguiu vender caro a derrota Olha lá, ele chega no placar, empata o jogo, passa à frente do Brooklyn O Brooklyn retoma, olha o Cleveland, olha o Cleveland, jogo empatado Uh, 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 uh Brooklyn Nets passa e elimina o Cleveland Cavaliers por 2 pontos O Cleveland lutou muito, Kairi com 28, Perry Mills com 19, Durant com 15 Olha o Durant com 15 pontos Do outro lado, Garland, sempre ele, o All-Star Garland 28 pontos, 17 pro Kevin Love Vamos então ver quem vai ser o vencedor desse duelo aqui Charlotte vs Atlanta Hawks Charlotte Hornets vs Atlanta Hawks Vamos ver quem é que vai passar e vai enfrentar o Cleveland Cavaliers Olha o Trae Young Olha o Trae Young, abre vantagem em cima do Lamelo O Trae Young vai passar o time do Atlanta por muito Mais de 30 de diferença passa o time 28 pontos, cara 13 assistências, 26 pro Capelinha Do outro lado, 37 pontos pro Michael Bridges Pro Michael Bridges, não Miles Bridges, né O Michael Bridges é o do Phoenix Lamelo Ball com 20 pontos, 10 rebotes O Rozier ficou devendo, né, Rozier O Minnesota foi eliminado para o San Antonio Passou o San Antonio, então, cara Cara, esse era o medo do Minnesota Ficar pro play-in e acabar nem chegando Vamos ver quem é que vai passar pra enfrentar o Miami Cleveland ou Atlanta Cleveland vai abrindo vantagem O Atlanta tá no jogo, tá no game, tá tendo jogo No último minuto Overtime Overtime entre Roxy e Cleveland Meu Deus Olha o Cleveland Foi eliminado o Cleveland Cavaliers, velho E foi eliminado 20 pontos do Levet, 19 pro Coro, 19 pro Mobley Com o Double Double Olha o Garland com 10 pontos O Garland sentiu 0 de 5 Na linha de 3 pontos Do outro lado, 34 pontos pro Collins 15 rebotes 31 pro Troy Young Com 14 assistências E agora é o seguinte Então vamos para os playoffs Eu vou já simular round por round Vamos ver quem é que vai passar Vamos ver quem é que vai chegar na final E na final a gente vai simular com o Cash De novo, tá Então vamos simular o primeiro round Simulado o primeiro round Dos playoffs da NBA E olha o que aconteceu 4x1 pro Phoenix Eliminou aqui O time do San Antonio Spurs O Dallas foi eliminado pelo Utah Passa o Utah pra enfrentar o Phoenix O Golden State elimina o Denver Em 7 jogos 4x3 E o Memphis Do Jamoran E seus capangas Foi eliminado por 4x0 Pelo Clippers do Paul George Que tá de volta Miami elimina o Atlanta Hawks por 4x2 O Philadelphia O Philadelphia foi varrido pelo Toronto E passa o Toronto pra enfrentar o Miami Lá embaixo Milwaukee elimina 4x0 no Chicago E o Brooklyn Nets Esse é o meu maior medo, cara O Brooklyn Nets eliminou o Boston Celtics por 4x2 Então vamos Phoenix vs Utah Golden State vs Clippers do outro lado Miami vs Toronto Milwaukee vs Brooklyn Olha então como chegamos Nas finais Phoenix eliminou Utah por 4x1 Golden State elimina o Clippers por 4x0 Final de conferência entre Phoenix e Golden State Do outro lado Toronto Chegando Olha o Toronto forte, hein Toronto elimina o Miami Heat por 4x2 E chega nas finais E o Brooklyn Nets Enfrentando o Milwaukee Acabou eliminando o time do Milwaukee Por 4x1 E chega nas finais de conferência também Meus amigos Toronto vs Brooklyn Na final da conferência last Phoenix vs Golden State Na final da conferência oeste Então vamos lá Vamos simular Mais um round Olha a final que deu Phoenix Sainz vs Brooklyn Nets Phoenix elimina o Golden State por 4x3 Toronto foi eliminado pelo Brooklyn por 4x1 Essa é a final que muita gente aposta Muita gente aposta nessa final Phoenix e Brooklyn Nets E a gente vai simular jogo a jogo Pra ver quem é que vai ser campeão Será que a gente vai ter sete jogos Entre esses dois times? Phoenix Vamos ver quem vai ser o campeão, jogo 1 no Arizona, valendo, Phoenix Suns recebendo o Brooklyn Net, o jogo equilibrado, olha o Brooklyn, olha o Brooklyn querendo apontar, abre uma pequena vantagem, de 8 pontinhos, olha o Phoenix passa a frente o Phoenix, 1 minuto para acabar o jogo, olha o Phoenix, 119 a 115, vitória do Phoenix Suns no primeiro jogo, vitória maiúscula do time do Arizona, 35 pontos para o Devin Booker, 22, por Chris Paul, 11 assistências, 12 do Ken Johnson, do outro lado, Seth Curry com 27, Duran com 23, Kyrie com 18, muito bem marcado o Kyrie Irving, 1 de 7 na linha de 3 pontos, foi só o primeiro jogo das finais e tem muito mais por vir, mais um jogo no Arizona, mais um jogo na casa do Phoenix, vamos ver, olha o Phoenix hein cara, ponto a ponto, o Brooklyn vai chegando, tenta tirar a vantagem, os últimos 2 minutos, 2 minutos e meio, 112, 10 pontos de vantagem para o time do Phoenix, vai abrir 2 a 0 na série, olha o time do Phoenix, vence o segundo jogo, essas são as finais da NBA, 30 pontos para o Devin Booker, 20 para o Chris Paul, 15 assistências para o Chris Paul, do outro lado, 27 pontos para o Kyrie, 19 para o Kevin Duran, foi muito bem marcado também, Ben Simmons, olha o Ben Simmons está jogando, 12 pontos para o Ben Simmons hein, Ben Simmons jogando 2 a 0 para o Phoenix, nas finais da NBA, será? Vamos ver se o Brooklyn vai conseguir se recuperar agora, e jogando em casa, começa vencendo o jogo hein, começa vencendo o jogo, mas o Phoenix vai buscar, abre uma pequena vantagem, tem várias trocas de liderança, agora não vai complicar no momento, nos últimos 2 minutos, 1 minuto, o Brooklyn abre vantagem, olha o Phoenix e passa a frente, o Phoenix vence no final, 119 a 115, abre 3 a 0 no time do Brooklyn, Meus amigos, o Phoenix muito forte, com uma mão na taça amigos, 3 a 0, Kevin Duran com 30 pontos, Perry Mills com 22, olha o Kyrie com 10, 4 de 12, 2 de 9, a defesa do time do Brooklyn, do time do Phoenix, moeu o Kyrie, Devin Booker com 29, Chris Paul com 21 pontos, 7 assistências, olha o time do Phoenix Suns, com uma mão na taça, Vamos porque esse pode ser o último jogo dos playoffs, o último jogo das finais da NBA, 3 a 0 pro Phoenix Suns em cima do Brooklyn Nets, vamos ver quem é que vai ser campeão, será que o Phoenix vai ser campeão fora de casa? Vamos simular, vamos ver, será que o Brooklyn vai ganhar uma partida? E abre vantagem o Brooklyn, abre vantagem o Brooklyn, nos últimos 4 minutos, a vantagem é muito grande, o Brooklyn vai vencer, O Brooklyn vai vencer uma partida, vence o Brooklyn Nets, vamos dar uma olhada, 31 pontos para o Duran, 19 para o Kyrie, 16 para o Dredditch, Triple Double para o Ben Simmons, Ben Simmons jogando aqui nos playoffs, 28 pontos para o Booker, 18 para o Chris Paul, vence o time do Brooklyn e não foi varrido, né? Então vamos lá, vamos ver se o Phoenix Suns vai vencer o Brooklyn no jogo, dentro de casa para ser campeão, está com uma mão na taça, Vamos ver se o Phoenix vai conseguir sustentar e vai ser campeão da NBA, vamos ver, no último quarto as coisas vão ficar malucas, hein? No último quarto as coisas vão ficar malucas, faltando 5 minutos, 4 minutos agora, 2 minutos e meio, será que o Brooklyn vai vencer esse jogo? E vence o Brooklyn Nets, 100 a 92, meus amigos, 31 pontos para o Devin Booker, 16 para o Payne, 15 para o Chris Paul do outro lado, 24 para o Kyrie, 23 para o Kevin Duran e vai ter mais uma chance de ser campeão o Phoenix agora fora de casa, jogando no Brooklyn, Brooklyn abre vantagem, vai buscar o Phoenix, o jogo é bom, já no terceiro quarto, vamos ver, o último quarto da partida, abre vantagem o time do Brooklyn Nets, abre vantagem o time do Brooklyn Nets, e vai ter sétimo jogo, vai ter sétimo jogo, amigos! A CIDADE NO BRASIL Então vamos porque é literalmente tudo ou nada, no último jogo das finais da NBA, Phoenix recebendo o Brooklyn Nets no Arizona, esse pode ser o quarto vice campeonato do Phoenix, pode ser o primeiro título do Brooklyn Nets com o Kevin Duran e o Kyrie, e será que eles vão fazer o mesmo comeback que o LeBron fez por 3x1? Vambora! 3x0, né, na verdade? Olha lá, abre vantagem o time do Brooklyn, olha o Phoenix vira, hein? O Phoenix vira no terceiro quarto, o jogo é bom, o último quarto já, vamos deixar rolar, vamos deixar rolar, olha o jogo é equilibrado, várias trocas de liderança, o Phoenix abre uma pequena vantagem agora, o Brooklyn para de pontuar, o Phoenix abre vantagem, 4 minutos para terminar o jogo, 3 minutos e meio, 2 minutos, olha lá, Phoenix vai virar, vai ser campeão? Vamos ver de dentro da quadra os últimos minutos de jogo, vamos ver de dentro da quadra, 121 a 117, olha o Kevin Duran, faltou no minuto e 40, pede a bola ali o Kyrie, olha, o crispou na marcação dele, o jogo é bom, cara, o jogo é bom, é final da NBA, é jogo 7, olha o Kevin Duran, olha o Kevin Duran, vai buscar aqui esse pull-up, 128 a 119, Dave Booker vem trazendo a bola, olha o time do Phoenix, o time do Phoenix que pode ser campeão pela primeira vez também, os dois times pela primeira vez buscando o título, Dave Booker, solta no Ken Johnson, para 3, Sideshow Bob, baby, para 3 pontos, 124 a 119, faltando 1 minuto e 15, 1 minuto e 10, olha o Kevin Duran marcado, Kevin Duran, hero ball do Kevin Duran e não cai, olha o Ken Johnson, passe do crispou, Ken Johnson para cima do Lamarco e Zaldres, solta aqui o Devin Booker, ele faz o step back, Devin Booker, curto demais, 124 a 119, faltando 50 segundos, 50 segundos, o Kairi finalmente toca na bola, pede a bola ao Kairi Irving, para cima do crispou, sobe o crispou e não consegue parar o Kairi Irving, 124 a 121, meu, eu vou te esmaiar, cara, olha o Devin Booker, o Devin Booker, o Marri pede a bola, passe lá dentro do crispou, olha o crispou por cima da defesa e solta a bandejinha, 126 a 121, 40 segundos, bola na mão do Kevin Duran, para cima do Ken Johnson, a marcação é boa, Péi Irving pede a bola, olha o Kevin Duran, ele tenta resolver, hero ball, hero ball do Kevin Duran e falta do Drummond, olha o Eitan, erra também um segundo, rebote do Drummond, solta no Kevin Duran, olha o Kevin Duran vem trazendo, ele estica a bola no set carry, Ben Simmons, o Ben Simmons pisou fora, time out, o Ben Simmons pisou fora, tá não vendo o Brooklyn, lateral bola, Ken Johnson, vai cobrar o Ken Johnson, bate aqui no Devin Booker, falta rápida nele, mas é o Devin Booker, é difícil errar, hein, o Devin Booker é os gritos da galera, hein, time out, o último time out do jogo para o Brooklyn, vambora, tem que ser uma bola de 3 agora aqui do Brooklyn Match rapidamente, Seth Curry pede a bola, vai bater o Drummond, vai soltar rapidinho, vamos ver quem que ele vai cobrar, é o Dredd que recebe, o Dredd que recebe e vai para cima da marcação, o passe lá fora no Brown, acaba errando, e o Drummond pega o rebote, Seth Curry, erra também, o Drummond no, meu amigo, no putback, vai acabar o jogo, praticamente aqui, joga a toalha o time do Brooklyn, 128x123, vai cobrar aqui o lance livre, o Cameron Payne, cobra o lance livre, acerta 130x123, olha o Kyrie, vai ter que ser uma bola rápida, tem que ser uma bola de 3, vai em cima do Seth Curry, não cai, não cai, o Phoenix Suns vai ser campeão pela primeira vez, o Phoenix Suns vai ser campeão pela primeira vez na NBA, 130x123 no jogo 7, olha o Chris Paul, olha o Chris Paul comemorando, velho, finalmente o Chris Paul sendo campeão, primeiro título do Phoenix depois de 3, 3 vices, foi vice em 76 para o Celtics, foi vice em 93 para o Michael Jordan e o Chicago Bulls, foi vice em 2021 para o Ian Zatetokounmpo e o time do Milwaukee, mas agora finalmente, finalmente o time do Phoenix Suns é campeão da NBA, temos taça vitória do time do Arizona, Phoenix Suns é o novo campeão da NBA, depois de ser o melhor time da temporada regular, depois de vencer nos playoffs, eliminou times fortes aí, eliminou o time do Utah, eliminou o time do San Antonio, eliminou o time do Golden State na final de conferência e foi campeão da NBA, esses são os playoffs da NBA, Phoenix Suns campeão, vamos ver quem vai ser, o Finals MVP é ele, Devin Booker, Finals MVP, Chris Paul jogou demais, o cara bem simples, ele fez um turnover do nada, no finalzinho do jogo e assim termina, 33 pontos para o Devin Booker, 25 para o Chris Paul do outro lado, 19 para o Seth Curry, 17 para o Kairi, olha o Duran com 16, 7 de 13, bem marcado o Kevin Duran, 32 minutos de quadra. Então ta ai rapaziada, vence o time do Phoenix Suns em cima do Brooklyn Nets, se foram as finais da NBA, se foram os playoffs da NBA aqui no canal, deixa nos comentários o que você achou dessa simulação, se deu o que fazer mais desse tipo, se você gostou, se teve emoção e quem você acha que vai ser o campeão da NBA, deixa nos comentários também, porque é bem legal ver a opinião de vocês, depois ver quem acertou e quem errou, né, o Brooklyn Nets conseguiu chegar nas finais, o Phoenix a gente já esperava, foi o melhor time da temporada e consegue ser campeão pela primeira vez depois de 3 vices. Vamos ficando por aqui, não esqueçam de seguir todas as redes sociais lá no Twitter, segue no Instagram também, segue também lá no Twitch, que é sempre muito importante, tem muita coisa acontecendo fora aqui do YouTube e eu sei que você vai gostar, valeu? Vamos ficando por aqui, fui! Tchau, tchau!